Carro que parece que não anda, mas anda assim, pronto para entrega. Pelo que eu sei até agora, foi pintado de vermelho pelo padrão original que vinha dos americanos. Aqui a gente está com o Charge 69, cansadinho que a gente fala. Olá meus amigos, estamos de volta, estamos aqui na Sonho em 4 Rodas. Fazia tempo que eu não vinha aqui, estava com saudades. Alguns segredos de estado ainda aqui, aqui mais ainda. Danilo ali trabalhando, Vini aqui comigo. Hoje eu vim aqui para fazer uma atualização no Todd. O carro que parece que não anda, mas anda assim. Está quase chegando aos finalmentes aí, né Vini? Uma hora vai. E uma coisa que me chamou muito a atenção assim que eu entrei, olha isso daqui, pronto. Não falta um parafuso mais nesse carro, pronto para entrega. Acho que foram aí uns quase dois anos aí de trabalho em cima nesse carro. Maravilhoso, o cara já me chocou quando eu entrei, muito bonito. Perfeito, pouquíssimos ajustes para entregar para o Dom. Imagina a alegria de receber isso daqui, velho, de uma vez por todas. Que demais, que trampo fino. Os caras aqui são embaçados, é verdade mesmo. E o que me chamou a atenção também foi esse cara aqui, olha. Olha como ele está. Muito parecido com o outro. Pronto para ser restaurado. E o Vini vai mostrar um pouquinho aí para a gente do que está rolando aí na oficina. Achei muito legal esse carro aqui. Se eu conheço bem os caras aqui, isso aqui deve ir para uma restauração completa. Um carro muito bonito, muito inteiro. Dá para ver um sonho, mano. Imagina quem comprou e vai restaurar isso pronto também. Bem interessante. Então vamos lá trocar uma ideia com o Vini, que é ele que vai mostrar as coisas para a gente hoje. Hoje eu vou deixar o Danilo em paz. Obrigado aí para todo mundo que está acompanhando. Não esqueçam de se inscrever no canal. Olha isso daqui, galera. O que é isso aqui, mano? Virou uma coisa do canal que eu sempre falo agora. Isso aqui é pura pornografia. Pura pornografia, velho. O que é isso? Se isso aqui é pornografia, essa oficina aqui... Bom, deixa para lá. Vamos lá. Oi, Rodas. Meu nome é Vini. E a gente vem falar aqui do Todd hoje. Está dando um pouco de trabalho para a gente. O Todd está na finaleira aí agora. Entrou na reta final. Já foi testado o motor na mecânica. Ainda não fizemos o teste, estamos no final da elétrica dele. Falta pouco. Falta mangueira de vácuo, né? Para abrir as portinhonas, os faróis. Deu bastante trabalho para a gente. Essa grade aqui foi tirada 17 vezes em todos os azuis que a gente fez aqui. Mas agora está zerado para... 17 vezes? Tiramos 17 vezes para... Põe e coloca até... Pegava um pouquinho ali, a gente foi ajustando e... Agora está a zero. Por que o motor é vermelho? Pelo que eu sei, até agora foi pintado de vermelho pelo padrão original que vinha dos americanos. 318 vermelho. O que falta aí? Aqui falta terminar elétrica. Falta fruta de ar, lógico. Terminar o vácuo dos faróis, que eu já falei disso. E de interior aqui, falta painel. Falta a gente colocar o painel, que já está quase pronto. Console, infelizmente, deu problema original. Quebrou. E aí a gente está trazendo outro. Para colocar no lugar aí, mas falta quase nada. Pode não ter rádio, não tem ar-condicionado. Nossa, não veio com nada? Nada. Ele é simpão de tudo. E vai ficar assim? Vai ficar assim. Está bonito, hein? Olha só. Só a traseira top, já está pronta. Os escapamentos de vida original. O que mais? Aqui está, o painel dele está aqui. Pronto já. Esse carro era em quilômetros, né? Fui para o Brasil em quilômetros, mas infelizmente não vamos conseguir deixar ele em quilômetros. Vai ter que voltar milhas. Mas isso não muda nada. Vai marcar em milhas. Vai marcar em milhas agora. Infelizmente. Mas não reproduz mais nos Estados Unidos, então não tem o que fazer. Aqui a gente está com o Charge 69, prontíssimo para ir embora já. Esse já está no final, já está nos últimos azuis. E esse carro aqui é muito legal, né? A gente fez ele inteiro. Ele veio para a gente pintar de preto, interior preto, faixa vermelha. E agora ele está azul, interior branco, unil branco e faixa branca. Fizou uma restauração inteira e fantástico, né? Agora ponto para derreter pneu. Cara, e esse daqui, velho? Isso daqui está demais. Charge 74 que a gente está terminando agora. Está na reta final também. Carro becarga. 74? 74. O que vocês fizeram nesse carro? Inteiro também. Esse carro era uma sucata. Sucata? É, sucata. Sem assoalho, sem nada. Sucata? Nossa, sem assoalho. Agora, depois de dois anos aí de restauração, isso demorou um pouquinho por conta da estrutura ruim dele, mas agora está impecável o carro. Está pronto. Pronto. E aquele ali? Aqui é um novo projeto que chegou para a gente. Muito parecido com isso. Charge 75. Cor bem parecida, né? Mas esse é o cansadinho que a gente fala. Por que cansadinho? Ele não... Derrubadinho. Muito tempo sem... Mereceu um restauro já, né? Muito tempo sem mexer. Está com uma cor errada. Essa aqui é a cor original dele. Ah, essa é a cor dele. Está com... Está merecendo um trato, né? Está com um módulo de opala aí. Verdade. Igual mesmo. Merece voltar. Original. Carro é muito legal, né? Muito inteiro. Não falta nada. Tem tudo? Tem todas as peças. O que vai ser feito nele? A gente vai fazer ele inteiro também. Ele é capaz de pintar. Montagem inteira completa depois. Instauração completa? Completa. Mesma coisa do 7.4 aqui. Só que bem mais rápido, né? Porque ele não tem fundaria. Tem muita massa ali, como a gente pode ver, mas... Sério? É tranquilo. Bem maçudo. Os pontos padrão, né? Verdade. Sempre tem o podrinho. Os caras tiraram os olhos de gato do carro. Meteram o máximo. O olho de gato no dói. É, meu carro foi feito assim, cara. Tenho até medo do meu carro. Ô, Vivi, quanto tempo você acha aqui de trampo, mais ou menos? Ah, vai um ano. Pode falar um ano que tá pronto. O interior dele é de zero. Tem tudo. Automático? Automático. Caramba, mano. Muito legal, qual é a traseira? Completinho. Nossa, o carro tá inteiro. Interaço. Tem tudo. Falta nada. Falta nada. Safar. Ra кабel. Fim, vai. Volta nada. Volta nada. Legenda Adriana Zanotto